Amigos, se você tem dúvida aí como que você vai poder trocar a tua Game Pass com os teus amigos no jogo do Blocks Fritz, ou até mesmo qualquer pessoa aí, né, no caso, fique ligado nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês tudo que você precisa saber para poder fazer a troca aí da tua Game Pass aqui mesmo no Café, tanto no CISO 2, como também você pode fazer isso lá no CISO 3, beleza? Como eu já tinha dito pra vocês nos vídeos anteriores, essa opção de fazer troca tanto de fruta como também de Game Pass ainda não está liberado, eu acho que não vão liberar, pra quem faz parte lá do CISO 1, do primeiro mundo do Blocks Fritz, beleza? Então, primeiramente, pra você poder fazer a troca da tua Game Pass, você precisa comprar a Game Pass, né? Você pode ir aqui no teu menu, que é aqui lá onde tá escrito loja, pode escolher a Game Pass que você quer fazer a troca, no caso aqui eu posso... eu vou escolher essa aqui do barco, e aí você vai ter que clicar nessa opção aqui chamada DOM, e aqui nesse momento você vai ter a opção de poder escolher de dar a Game Pass pra uma das pessoas que estão dentro do servidor ou pra você poder comprar a Game Pass e colocar ela no teu inventário, essa é a primeira opção aqui, tá bom? Você pode observar que quando você clica, ela acaba aqui ticando, ficando verde, a coisa que você quer fazer com ela, a opção que você quer fazer com a tua Game Pass, beleza? Depois que você clicou aqui, ó, colocar a Game Pass no teu inventário, você pega e vai comprar, ela tem o valor dela aqui, 350, beleza? Foi comprado com sucesso, e aí você vai lá agora no teu inventário, se você fechar aqui agora, se você for aqui no teu inventário, a Game Pass ela vai tá aqui, amigo, não é só desse jeito que você beber aqui agora, além da fruta que eu tenho, né? Eu já coloquei aqui a borracha, como a Falcon, tem agora a Game Pass aqui, ó, do barco, ela você pode fazer a troca dela com outros personagens aí do jogo, né? Ou até mesmo com um amigo teu que tu queira fazer aí a transferência da Game Pass. Só lembrando, amigos, que a fazer a transferência da Game Pass ou até mesmo de alguma fruta, você não consegue fazer sozinho, tá? A pessoa que você for fazer a transferência precisa te dar alguma coisa também. Parece que não tem essa opção de você poder fazer a transferência da fruta ou até mesmo de Game Pass sozinho, tipo assim, ah, eu vou passar só isso, não precisa me passar nada. Então esse é o esquema, tá, mano? Essa dúvida que algumas pessoas tinham aí de como que você pode fazer pra poder fazer a transferência. Lógico, tá, lembrando aqui também algo interessante, nem todas as Game Pass você consegue dar de presente, tá? Essas Game Pass aqui de cima aqui, ó, são os produtos, né? Essa aqui vocês não conseguem dar de presente pros teus amigos aí, nem mesmo tu receber elas de presente das pessoas, tá? Tem outras aqui, ó, essas aqui de cima aqui, onde aparece esse dom, é elas que você consegue comprar, tá? Então todas essas aqui, ó, que existe essa opção aqui, dom, essa você consegue dar como troca lá na troca da trade. Essas aqui que é o dinheiro, esses aqui que são os fragmentos, tem os impulsos aqui também que esses também conseguem dar. Esses três aqui de cima não tem a opção pra você poder fazer a troca da trade, mas esse aqui de baixo aqui, ó, sim, ó. Então todo esse que aparece dom, olha aqui a parte de cima, coloque em dom e você consegue comprar. Ele vai direto pro teu inventário. Esses aqui de baixo aqui, essas Game Pass de baixo, todas elas você consegue fazer, né, transferência de boa. Vou te mostrar agora como é que funciona esse esquema, lógico, mano. Tem que pensar direitinho, né, antes de poder fazer a troca. Já vou sentar aqui na cadeira aqui e vou chamar meu amigo pra gente poder fazer aqui a encenação de como que você pode fazer a troca da tua Game Pass ou até mesmo acrescentar aí frutas, né? Tem que pensar com sabedoria, tá, mano? Porque Game Pass é caro, vale muito logo. Então fechou, meu amigo, aqui aparece a trade. Essa trade você vai ver muito, muitas vezes no jogo. Aqui você tem a opção de escolher, né, tanto a fruta que você tem no teu inventário como também a Game Pass que tá aqui, ó, Game Pass especial. Tu pode clicar nela, aparece já aqui. Aqui embaixo anteriormente que eu tinha dito pra vocês aparece o valor, né, tanto da Game Pass como também aqui o valor da fruta que ele vai colocar. Então nesse momento aqui, meus amigos, aparece aqui do lado, do meu lado aqui, a minha Game Pass que eu comprei. Não aparece a quantidade de Robux que ela vale, né? Interessante observar esse ponto. Porque quando você vê a tua fruta, aqui aparece o valor da fruta, que não é 800, a fruta de barreira. E aqui a Game Pass que eu posso, se eu clicar em aceitar, posso transferir aqui a minha Game Pass pro meu parceiro SA, que vai ficar muito feliz se eu fizer isso. Mas no momento isso aqui é só uma encenação, né, mano? Porque não dá pra tu mandar aqui uma Game Pass que vale lá quase 400 Robux pra você poder trocar por uma fruta barreira, né? Então fica esperto nesse momento aqui. Olha ele dando pra aceitar aqui, ó. Aí não, né, mano? Então aí vocês fazem o que vocês acharem melhor, né? Caso você queira passar aí uma Game Pass ou aquela espada em ouro pro teu amigo ou caso você queira, né, receber a espada. Aprender agora como é que faz. Primeiramente tem que comprar, mandar ela pro teu inventário e aí logo em seguida você consegue fazer a troca. Lembrando que, pelo menos o que parece aqui, ele tem que te dar alguma coisa em troca pra você poder receber o que ele tem pra te dar. Fechou? Aceitou aqui, ó. Sendo feito com sucesso. Aqui embaixo, aqui, ó, mostra a diferença do valor da quantidade do item que tu tá mandando e a quantidade do item que ele tá mandando. A diferença máxima aqui é 70%, né? O valor que ele vale pra diferença do item que eu tô mandando pra ele. Você consegue observar aqui, ó, e ver se vale a pena ou não fazer a troca, né? Então aí fica a teu critério. Beleza, meus amigos? Eu vou cancelar aqui, então. Só pular, não precisa nem fazer nada, é só pular. Então é desse jeito aqui que vocês vão conseguir fazer a troca da Game Pass com os teus amigos aí ou qualquer pessoa. Então faça essa troca com sabedoria, porque depois que você fez a troca, parceiro, aí o moleque talvez não vai querer te dar de volta. Lembrando que, depois que você fez a troca com a pessoa que você escolheu, o teu item vai voltar aqui pro inventário, tá? Então caso você queira acessar ele, é só entrar aqui no teu inventário de novo e clicar aqui, ó, que aí ele vai voltar aqui pra baixo aqui e você vai poder usar ele de boa, tá, mano? Então faz isso aí, coloca aí no teu inventário e espera o momento certo pra tu usar e caso tu queira fazer a troca, agora tu já sabe como fazer. Obrigado pelo apoio que vocês deram aí no vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do mendigo. E aí